E aí pessoal, Wesley Pinheiro, garotinho do paredão, seguinte pessoal, pedido aí do próprio Wesley, ele já tem alguns ônibus aqui, já tem carreta, mas nós vamos sair daqui, o lançamento dele em 2017 para 2018, ele mora em Guarulhos, nós vamos lá para a cidade de Guarulhos, estamos aqui em Salvaté, na Praça do Show, e agora minha amiga Virginia Lully, mundo encantado, filhada do Salvador do Beto Caio, que está aqui do lado, a Virginia Lully é a nossa madrinha do canal, por isso que ela está todo dia aqui com a gente, então é isso aí pessoal, vamos saindo aí, nós estamos com esse ônibus bacana, bonito aqui, vamos entrar aqui dentro, vamos ligar o bicho, já fechar a porta, já vamos saindo hein, aqui pela, pegar a rodovia Dutra, vamos tirar muitas fotos, beleza, muitas fotos, nós vamos, essas fotos vai tudo para o nosso resumão viu, olha que bacana essa foto aqui que eu vou tirar, tá, estamos em Talvaté viu pessoal, cidade de Talvaté, cidade aqui do Vale do Paraíba, tá aí, show de bola, bacana, você não tem uma foto bacana que nem essa daí do Wesley Pinheiro, garotinho dos paradigões, de Guarulhos, você faz o seguinte, vou deixar na descrição o canal do AD Studio tá, você vai lá com o AD Studio, faz uma foto bacana para você, preço justo, lá de Araci, lá da Bahia, o nosso amigo AD Studio viu, vou deixar na descrição hein, fazer a manobrinha aqui, só estamos aqui em Talvaté hein pessoal, lá está a entrada de Talvaté ali ó, a menina, ela estava lá em cima lá, isso aí, vamos embora aí, vamos pegar a rodovia Dutra, e pau na máquina viu pessoal, pau na máquina do nosso 8x2 440 cavalos, sonho de todo artista da música na nossa fábrica de sonho, tá aí, já vamos mudar a nossa câmera drone, tá aí, vambora, show de bola, não deixe de se inscrever pessoal no nosso canal, todo dia é vídeo de nerd, tu viu, vou deixar também aqui, o canal da Virgínia Lully que é o Trapinhas Tube tá, vocês vão encontrar muita coisa do Gato Caeiro, muita coisa da Virgínia Lully, muita coisa dos Trapalhões, do Zacaria, muita coisa boa lá tá, vou deixar na descrição aí, a Virgínia Lully é a nossa madrinha, todos falam muito bem do nosso canal, nas andanças dela aí, nas apresentações dela, pela web aí, pelas rádios aí, pelas TVs, vezes, tamo junto, vamos em frente, Wesley Pinheiro, garotinho dos palidões, é isso aí pessoal, se você gostou aí do Wesley, é isso aí, lá Wesley tem meu amigo Wesley Wesley, tá sumido Wesley, lá do Paraná, de Curitiba, apareça, é isso aí, se você quer ver a carreta do Wesley aí, é fácil, só você compartilhar pessoal, até 500 visualizações tem carreta, já temos uma E, que é de 2016 aí, beleza, vamos para 2017, 2018, já estamos no final do ano, aí pessoal, é o seguinte, é 500 visualizações, então se inscreva no canal, dê aquele joinha, tá, aquele positivo, dê também a, é, compartilhe, né, isso aí, vamos indo para Guarulhos aí pessoal, vamos passar aqui no, nesse pedágio de São José dos Campos, na cidade aqui do interior de São Paulo, vamos sair, show de bola, bacana, passando no pedágio, tirar foto, né, tirar foto aqui no pedágio, né, para ficar bonito, deixa eu tirar tudo isso aqui, para tirar uma foto, mais uma aqui, pertinho aqui, segura tio, segura aqui, vamos lá, passando para Guarulhos agora, show de bola, temos muitos vídeos aqui, e todas essas fotos que eu estou tirando pessoal, todas elas vão para o nosso resumão, tá, show de slides, viu, mais de 60 fotos, de todos os artistas aí, com músicas ali, aleatórias, né, mas não dá vontade para um nem para outro, então eu coloco o forró, né, que forró lá, instrumental, e aí, solta a foto, o pessoal está gostando muito do resumão, então bora compartilhar, também resumão, e as carretas é isso mesmo, pessoal, 500 visualização, tem carreta aqui, tá, 500 é fácil, é só você se empenhar aí, às vezes o cantor é, não é muito conhecido, tal, já lançou muita coisa aí, o povo não vê mais, mas você compartilha aí, que vai sempre dar certo, tá, é isso aí, o Wesley Pinheiro, o garotinho dos paredões, e aqui ele tem uma filhinha de 10 meses, de 10 dias, viu pessoal, mais ou menos, nessa faixa aí, de Antara, o calabinho passa na frente, não dá, todo mundo tem o mesmo espaço aqui, tá, o grande, o famosão, e o, e o, e o que está começando agora, que tem apenas uma pianetinha lá no fundo do quintal, o tecladinho, ela tem o mesmo espaço aqui, viu, o mesmo, o famosão, e o que não tem muitos recursos, ele também tem o mesmo espaço aqui, viu, mesmo Rony, Bodadinha Longe, até mais bonito, do que o famosão, mas tem que esperar, tem que esperar na fila, que o brasileiro gosta de dar um jeitinho, mas não tem jeito, tem que esperar na fila, beleza, tem muitos vídeos aí, à espera de 10 dias, mais ou menos, isso aí, sem esse negócio aqui não, todo mundo tem que colaborar aí, e aguardar, eu já mando as fotos no Facebook, para a pessoa, na rede social, que é mais do que, sem tudo na faixa, não se cobra nada aqui pessoal, por causa dos direitos autorais, tá aí, para não bloquear o vídeo, estamos chegando em Guarulhos pessoal, aqui ó, vou passar esse camarada aqui ó, segura tio, aqui é 440 cavalos, o Wesley Pinheiro, garotinho do paredão, de Guarulhos, estamos chegando em Guarulhos, só a terra aí, o Guarulhos, tirou uma foto aqui ó, bacana, tirou até duas, deu para pular, viu, na sua rede social lá, sociais, chegando o Corpo Bombeiro, chegando já para dar uma força aí, no show, usaço aí, do Wesley, e eu estou pegando na sua música, que é esse site de áudio, pessoal, que está aqui ó, do lado aqui, que você tem que mandar, quando você pedir um ônibus aqui para mim, você tem que mandar esse site, com o cantor, tá, a sua música, beleza, mandou o site aí, o link, você copia e cola, que vai ter o ônibus, eu até ficar lá, coloca, me faz o cantor tal, me faz o cantor tal, Zé da Silva, né, não adianta, eu não vou saber quem é, então, nem olha, né, agora, mandou o link, eu já abro o link, né, para mim ver quem é, já vou lá, se eu acho foto, já sai fazendo, né, agora você pode ficar pedindo 10 vezes lá, não mandou link, ó, vou ter jeito de fazer, viu, aí, ô Carlão, o que que é link, link é só você ir lá, onde o seu cantor tem música, copiar, tem que ser um CD completo, se não, se não, cinco músicas nesse site, entra no Google, no Google, agora, se você for cantora, esse site aí, sua música, ou se não, outro site chama Palco MP3, sites de áudio, tá, aí é com você, você, eu não sei, por música lá, aprende, vai no YouTube, tudo ensina tudo, tudo que eu quero aprender, tudo, trocar torneira, trocar peça de carro, colocar uma foto aí no busão, é tudo escudo, viu, tem que aprender lá, só prestar atenção, com vontade de tudo se consegue, né, se tiver um CD completo no YouTube, pode mandar, que eu aceito também, viu, mas se mandar aqueles, é, aqueles videozinhos lá, né, de dois minutos, vamos entrar aqui, vamos entrar no hotel, já estamos em barulho, aí não dá, porque é, meu vídeo é, não tenho tempo para fazer edição, tem que jogar o vídeo para rodar, e é, é o nosso formato de, de vídeo, mas fazemos o formato é assim mesmo, eu já, eu faço o vídeo assim, desde o começo, eu não vou mudar, não, não vou ficar, é, editando o vídeo, não, porque, não tem tempo, não, aí, editando, vai sair só três vídeos, cinco vídeos por semana, tá bom, eu estou aqui, é seis vídeos por dia, aí, ninguém espera dois anos para sair um vídeo aí, beleza, tá, vamos lá, estamos no formato aí, três mil vídeos aí, bora se inscrever aí, 37 mil inscritos aí, agradecendo a todos, agradecendo aqueles que não se inscreveram mesmo, mas já vieram visitar aí, deram seu like, alguma coisa, eu não desligo, tá valendo, 10 milhões aí, de pessoas aqui, espero para dar uma olhadinha aí, tá aqui, pessoal, terminando a música, vamos descer aqui do bicho, do Dede aqui, sonho de todo cantor, de toda banda, do vocalista, do baterista, o sonho é esse aí, tem um desse aí, vai ir até o seu show, então tá aí, pessoal, Wesley Pinheiro, o garotinho dos paredões, quando termina a música, nós terminamos o vídeo, é isso aí, abraço, para todos, todos que estão aí, sempre com a gente aí, mandando os comentários, levando força aí, para a gente sempre fazer mais, mais onde para vocês, valeu, fui!